Olá, sexta-feira, primeiro dia de novembro, Estação Cultura está entrando no ar. Hoje a gente vai falar da Feira do Livro de Porto Alegre, que está começando lá na Praça da Alfândega, em sua edição de número 70. Também vamos conversar sobre o Festival Varilux de Cinema Francês. E quem veio fazer o som aqui no estúdio é a Tatielle Bueno. E agora vamos falar aí da 15ª edição do Festival Varilux de Cinema. O evento ocorre entre os dias 7 e 20 de novembro, em 60 cidades e mais de 110 salas de cinema, com produções que passaram por festivais como Cannes, Veneza e Saint-Sebastien. E quem está aqui para nos dar mais detalhes é o diretor da Aliança Francesa aqui de Porto Alegre, Jean-Luc Pio. Seja muito bem-vindo, Jean-Luc, você é sempre muito bem recebido aqui com essa programação ampla da Aliança Francesa que, eventualmente, nos oferta esse momento de contato com as artes, com programações das mais diversas expressões artísticas. Agora falaremos de cinema, muito conhecido o Festival de Música também da Aliança. Bem-vindo. Muito obrigada, Paola, por receber a gente aqui e por dar a oportunidade de conversar sobre o que nós estamos fazendo. Esse Festival Varilux já virou tradicional no Brasil, a 15ª edição. Não é a Aliança Francesa que organiza, é uma produtora no Rio de Janeiro, chamada Bonfilme, mas a Aliança Francesa é parceira do Festival. Aliás, há as Alianças, já que é um festival nacional. E aqui em Porto Alegre teremos uma linda apresentação de filmes franceses. São 20 filmes em total, 19 filmes novos e um filme de homenagem à L'Ende de L'Homme, que faleceu no passado mês de agosto, então ele virou representante do clássico que vai ser este ano aqui no festival. A gente está acompanhando algumas imagens ali na tela de filmes que vão estar sendo transmitidos dentro dessa grande programação, que é plural, esse é um dos aspectos da curadoria. A Aliança Francesa, em todas as suas iniciativas, busca dar essa abrangência plural para as programações e oportunizar isso para o público. Também tem a ver com o nosso público da língua francesa, nós somos uma escola de francês e recebemos alunos desde seis anos, os mais novos, até 90. Temos uma aluna de mais de 90 anos conosco. Que maravilha! Então, do ponto de vista da parte cultural também, temos atividade para todos os públicos. E aqui no Festival Varilux, se vocês sabem, vai ter documentário, vai ter drama, vai ter drama histórico, enfim, tem um leque de filmes de gêneros para os públicos daqui. E esse festival, como tu comentavas, a Aliança é parceira, já estou aqui com o destaque, o ícone francês Alain Delon, que é o grande homenageado dessa edição e que também vai ter uma reprodução agora aqui para o público dentro dessa edição. Que, como eu dizia e tu falavas anteriormente, foi lançada em outubro, agora no dia 25, no Rio de Janeiro e que se distribui nas principais cidades do país, em mais de 110 salas pelo Circuito Nacional, também a partir do dia 7. Conta para a gente um pouquinho o que a gente vai rememorar desse clássico do Alain Delon, é de 1960. O título é Plain Soleil, foi o filme que revelou Alain Delon, ele tinha apenas 25 anos na época, então a gente vai ver esse filme, ele depois foi filmado novamente, em datas mais recentes, quer dizer que é um filme bastante atemporal, então acho que por isso, em parte, foi escolhido pelo festival. E a partir do dia 7, em várias salas, onde é que o público pode se informar? Pelo site, seguramente, né? A Aliança remete ali. Sim, sim, sem dúvida. Sem dúvida, pode seguir o Instagram da Aliança Francesa, foi mais fácil de estar informado do que nós apresentamos, mas já posso antecipar, aqui em Porto Alegre vai ser no Shopping Bourbon, no Shopping Total, e na Casa da Cultura Mário Quintana, Cinemateca Paula Amorim. Ah, que maravilha, esses três espaços. Espaços que vão transmitir aquele festival. Que bacana. E falando ali da Casa de Cultura Mário Quintana, a gente fala sobre Centro Histórico, fala também sobre Feira do Livro e a Aliança Francesa também, não podia estar de fora, né? Desse evento literário aí, a céu aberto, que muito nos orgulha aqui em Porto Alegre. Conta o que vocês programaram, Julique. A Feira do Livro está de aniversário agora, é o 70 aniversário, e a Aliança Francesa estará de aniversário no ano que vem, 2025, os 80 anos da Aliança Francesa em Porto Alegre. Olha só que marco importante. Sim, então a Feira do Livro, ela começa hoje, e dura até o dia 20, e nós teremos um stand durante todos os dias da Feira do Livro, e além disso, vamos organizar cinco saraus. O primeiro é hoje, às 17 horas, um sarau dedicado ao público infantil, com um músico querido aqui em Porto Alegre, que é Dudo Sperbe. Maravilhoso, já veio umas quantas vezes aqui, tem uma produção muito linda mesmo. Ele fez um livro-disco de canções em língua francesa, em francês, veio apresentar hoje esse trabalho com um percussionista, e esse livro-disco estará em venda em nosso stand, se o público quiser comprar também. Que maravilha! Vamos então chamar a atenção aqui para esses dois momentos, né? A 15ª edição do Festival Varilux de Cinema Francês, de 7 a 20 de novembro. O pessoal pode acompanhar também a programação pelo site, que é variluxcinemafrancês.com. Também pode acompanhar pelo site da Aliança Francesa, que é o www.afpoa.com.br. E ainda também pelo perfil do Instagram, ali nas redes sociais, outro canal, né? Para ter oportunidade aí de acompanhar toda essa programação, que é o arroba AFPOA. Lembrando também, além do Festival Varilux, de 7 a 20 de novembro, também coincidindo, e já começando a partir de hoje, com esse sarau, né, Jean-Luc, temos a participação da feira, da Aliança Francesa na Feira do Livro, e a feira que se estende até o dia 20 também, de novembro, e hoje já tem atividade, um primeiro sarau, ali, dentro de uma programação da Aliança, com a participação do Sperb. Muito obrigada, Jean-Luc Pio, pela presença aqui na estação. Volte outras vezes, é sempre muito bem-vindo. Agradeço muito, Paola, e convido as pessoas a todos os nossos saraus, que são cinco, né, para ter esse detalhe. É só entrar em nosso site ou Instagram, né, tem hoje esse do Sperb, amanhã tem sobre o Pequeno Príncipe. Ah, é uma obra clássica. Claro, seria para a família, público familiar e público infantil juvenil também. E tem outro sobre Costa do Marfim. Olha, que interessante. Porque a Aliança Francesa não faz promoção da cultura francesa, não, é da cultura dos países francófones, de língua francesa. Então, teremos um sobre Costa do Marfim, teremos um sobre música, entre musicistas brasileiros e franceses, que se juntaram formando um quinteto. Teremos um sarau elétrico. Olha, que bacana. Sobre literatura francesa, né, que é um evento muito querido aqui em Porto Alegre. Já, sempre, né, um clássico aqui, que acontece na época da feira também, com esse foco, com a Kátia Suma ali, que lidera os trabalhos ali no sarau, né. Muito obrigada, Jean-Luc, mais uma vez. E a gente aí faz o convite, reforça, né, para essa ampla programação, não dá para perder mesmo. Logicamente, tudo é gratuito e terá também, muito importante, tradução em libras. Ah, fundamental. A acessibilidade cada vez mais necessária, com certeza. E convidamos realmente todos os públicos conosco na Feira do Livro. Perfeito, está dado o convite aí, fica feita essa sugestão aí, para tantas e outras atividades também que teremos na feira. E agora nós vamos para a primeira apresentação do programa, com a Tatiely Bueno, que hoje veio acompanhada pelo Gustavo Viegas, no violão. Tatiely acabou de lançar um novo single nas plataformas digitais, e é esse novo trabalho que a gente vai ouvir agora. Bora lá! Cuide da semente pra ela germinar Vejo tanta gente tão perdida em si Só a consciência pode libertar Sol tem as amarras Vamos nos unir É começar a cada dia Uma nova história A cada passo se constrói e se recria Uma nova vida Cheia de alegrias Atrasar o tempo Também é sabedoria Reacender a luz A chama que existe em nós Não desistir Jamais fazer Ser ouvida a voz Reacender a luz A chama que existe em nós Não desistir Não desistir Não desistir Não desistir O novo dia Arraiou Junte toda a força que tem Lute para fazer O bem E resgatar O melhor que existe em você Vamos construir um novo Amanhã Agora Vamos construir um novo amanhã Agora Vamos construir um novo amanhã Agora Olha que lindo Daqui a pouco tem mais Tatiely Bueno e Gustavo Viegas Aqui no Estação Cultura E nos aniversários de 50 e 60 anos A Feira do Livro ganhou publicações comemorativas Relembrando memórias E é claro que nos 70 não poderia ser diferente Mas por que não contar essa história Em uma forma mais divertida? Pois é, o jornalista Rafael Guimarães Está lançando o almanac da Feira do Livro Que sai agora neste final de semana Na capa Um desenho do cartunista Santiago Que ilustra personagens característicos da feira Como os hippies que vendem artesanato Na parte interna Páginas e páginas de muitas curiosidades A cada ano do evento O almanac traz informações Sobre o que estava acontecendo no país E no mundo Como em 1962 O Brasil venceu a Copa do Mundo de futebol O filme O Pagador de Promessas Foi premiado no Festival de Cannes E o livro mais vendido na feira Foi O Arquipélago De Érico Veríssimo Essas informações adicionais Que estão sobre os fatos que aconteciam A cada ano da Feira do Livro Foi uma pesquisa muito árdua também Em livros, em revistas Muita coisa na internet Em sites, por exemplo Sites de meio ambiente Sites de ciência Tem muitas descobertas científicas Que mudaram a vida das pessoas Então a gente fez esse tipo de seleção Meio ambiente Avanços científicos Cultura E culturas fazem televisão, teatro Principalmente livros Cinema E as coisas de políticas Grandes fatos políticos Também que aconteceram Durante esse período A feira nasceu em 1955 Como um evento de negócios Com 14 bancas E o propósito de levar as livrarias Até o leitor No início não havia patrono Em 1965 Começaram a ser homenageados Escritores mortos O primeiro foi Alcides Maia Já o primeiro patrono vivo Foi Maurício Rosenblatt Em 1983 Com o passar das décadas A feira foi fortalecendo O caráter de evento cultural Que tem hoje Começa com a sessão de autógrafos Oficiais Antes Estava ali o escritor Na banca Alguém pede Ah, você pode autografar Ele autografa Então era uma coisa bem informal Depois é incorporado Na feira A sessão de autógrafos E aí sim Aí começa também A ter eventos Começa a ter convidados Que vêm de fora Grandes personalidades Da literatura Que vêm de outros países Que vêm de centro do país E isso também acabou Fomentando muito O surgimento De novos autores Aqui em Porto Alegre No Rio Grande do Sul Com o tempo A feira foi absorvendo Outras linguagens E atividades Como teatro Contação de histórias Música Artes visuais E assim Chega aos seus 70 anos Como a maior feira A céu aberto Na América Latina E as páginas Dedicadas à edição De 2024 Também estão no Almanac Como a lembrança Da enchente Que atingiu o Estado Os Jogos Olímpicos E o patronato De Sérgio Faraco Ah, que maravilha Essa obra, né? E o lançamento Do Almanac Da Feira do Livro 2024 70 Anos Do Rafael Guimarães Vai ser amanhã Na Feira do Livro A partir das 6 horas Da tarde Na Praça De Autógrafos Gerdau E agora Nós vamos curtir Mais uma música Com a Tatiela Ibueno Depois a gente conversa Com a Elvi Com ela Que hoje está acompanhada Aqui do Gustavo Viegas Há muito tempo Que ando Nas ruas de um porto Não muito alegre E que no entanto Me traz encantos E um pôr de sol Me traduz em versos De seguir livre Muitos caminhos Arando terras Provando vinhos De ter ideias De liberdade De ver amor Em todas as idades Nasci chorando No índios de vento Subi no bonde E desci correndo A boa funda De roiabeira Jogar bolita Pular fogueira Sessenta e quatro Sessenta e seis Sessenta e oito Um mau tempo Talvez Anos setenta Não deu pra ti E nos oitenta Eu não vou me perder Por aí Que bacana Um clássico aí Da nossa música E a gente vai conversar Com a Tatiely Bueno Ela acabou de lançar Nas plataformas digitais Seu novo single Que faz parte Do projeto Meu Lugar Tatiely Seja muito bem-vinda Gustavo também Prazer recebê-los Aqui na Estação Cultura Que alegria Poder estar aqui Falando um pouquinho Do nosso trabalho E mostrando também Um pouquinho Da nossa arte E da nossa música É sempre uma alegria Ter esse espaço Muito obrigada A gente que agradece Sempre E lembrando Tatiely Horizontes Um clássico Flávio Bica Sempre revisitado E que faz parte Do teu primeiro CD Sensibilidade Que saiu lá em 2015 Quase dez anos E agora esse novo single Conta um pouquinho Desse percurso Até chegar nesse outro momento Nesse outro estágio Da tua trajetória Quase dez anos Então que eu lancei O disco Sensibilidade Com essa música Horizontes Que faz parte Desse álbum E sabe que eu demorei Um pouquinho pra gravar Porque eu queria entender O que realmente Eu queria gravar Comecei a pensar Comecei a pensar O que eu quero cantar O que eu quero mostrar E o que eu quero Que a minha voz Transmita Então foi um processo De entendimento De aprendizado Interno Inclusive E aí chegamos Hoje no projeto Meu Lugar Que é exatamente isso É um lugar muito íntimo E que é o meu lugar Que eu entendo Como o meu lugar De expressar minha voz De interpretar O meu lugar Como eu me entendo Dentro da música E esse lugar Que tu também acolhe Colegas e companheiros De cena e palco Conta um pouquinho De quem tu te cerca Neste lugar Claro Hoje comigo No violão Gustavo Viegas Mas ele é contrabaixista E hoje está aqui Apoiando no violão Mas no projeto Ele toca contrabaixo Quem faz a direção musical Quem fez os arranjos Desse projeto Meu Lugar Dessa música Um novo amanhã agora É o Eder Bergosa Que é o pianista Do trabalho também Na bateria O Rodrigo Zorzi E no acordeon O Ezequiel de Tome Então é uma galera Muito bacana Que me acompanha No palco Porque esse trabalho Ele não é feito Não consigo fazer ele sozinha É uma construção Então tem um pouquinho De cada um Desses artistas Construindo Esse trabalho comigo É uma alegria Poder dividir Esse momento Junto com eles Porque tem também Todo um trabalho De concepção Da tua trajetória Que tem Essa identidade Com a música daqui Conta um pouquinho Já tens 14 anos De estrada Isso Bastante experiência Ainda jovem Mas muito experiente Exatamente E eu acredito Que é exatamente Essa construção A gente vai se transformando E a gente vai se entendendo E tem uma equipe Muito boa também Que acompanha Faz parte desse processo Porque tem toda uma Pré-produção Para que a gente Consiga se entender E traduzir Da melhor forma possível Na música O que a gente quer Realmente Comunicar Para as pessoas Então esse processo Foi muito interessante E eu vejo Que é uma transformação Na minha carreira Um amadurecimento E que felizmente Toda essa turma Que me acompanha Há um tempo Já vem construindo Junto Comigo também E conseguimos chegar Até aqui E tem um evento Agora no dia 12 de novembro O Grande Encontro Conta um pouquinho Como é que vai ser Esse momento aí De união, reunião É a décima edição Do Grande Encontro Que esse ano Homenageia O Ayrton Patinete Dos Anjos Que nos deixou Esse ano E um evento Que foi idealizado Por ele E hoje segue Com o filho dele O Caetano Que segue organizando Toda essa produção Então no dia 12 de novembro A partir das 20 horas No Araújo Viana Então eu estarei lá Com outros grandes artistas Podendo compartilhar E cantar O melhor da música regional Muito bacana Vamos então Lembrar Para conhecer Ou saber um pouco mais Do trabalho da Tatiel Porque ela já tem aí Consolidados 14 anos De percurso na música Pode ser pelo site Que é o tatielibueno.com.br Ou também pelo perfil Do Instagram Que é o Arroba Tatielibueno Lembrando o single Um Novo Amanhã Agora Nas plataformas digitais Isso aí Tem uma grande expectativa Para a recepção Do público Como é que vai ser A receptividade Como é que o público Vai se reconhecer também Porque tem Essa noção De tu De ver O pertencimento A música Fala sobre a gente também Exato E é um momento Como eu comentei De transformação E é um projeto Diferente Do que eu já vim apresentando Tem características Diferentes Claro A mesma cantora Sou eu Mas com elementos E a essência Dessa produção Está diferente Então Eu convido a todos Que acessem As plataformas digitais Para poder escutar E nos próximos meses Agora temos mais Cinco lançamentos E cada mês Lançaremos Novos singles Maravilha Tatiel Gustavo Muito obrigada Pela presença Aqui no Estação A gente vai se despedindo De mais Mais uma edição Aqui do programa Não esquece Que dá para conferir As edições passadas Na página da TVE No Youtube A gente vai encerrar Com mais música Da Tatiel e Bueno Ótimo final de semana Até segunda-feira Às duas da tarde Aproveitem a Feira do Livro Tchau, tchau Vou voltar na primavera Era tudo o que eu queria Levo terra nova daqui Quero ver o passareiro Pelos portos de Lisboa Voa, voa Que eu chego já Ai, se alguém segura o leme Dessa nave incandescente Que incendeia a minha vida Que era viajante lenta Tão faminta de alegria Hoje é porto de partida Tão faminta de alegria Ah, vira, virou Meu coração navegador Ah, vira, virou Essa galera Vou voltar na primavera Era, era tudo o que eu queria Levo terra nova daqui Quero ver o passareiro Quero ver o passareiro Pelos portos de Lisboa Voa, voa Que eu chego já Ai, se alguém segura o leme Dessa nave incandescente Que incendeia a minha vida Que era viajante lenta Então behalf